Uma outra notícia, o ministro Edson Fachin, que é o presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral, esteve nos Estados Unidos e ele falou que o Brasil pode ter, nas eleições deste ano, um episódio ainda mais grave do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. No que pese que o negócio, eles falam, foi grave, mas foi uma manifestação popular. Tudo bem, mostra a crise, porque lá... Por que ele fala isso? Porque, nos Estados Unidos, isso se deu por causa da fraude eleitoral. A fraude eleitoral nos Estados Unidos foi um negócio gigantesco. Fraudaram o Trump de uma forma escandalosa, foi uma das piores, mais escandalosas fraudes eleitorais da história. E se espera, e aí teve uma reação dos apoiadores dele. E o pessoal tem receio de que isso aconteça no Brasil também. Então, o Edson Fachin esteve nos Estados Unidos e falou isso. Ele falou que tem seis condições que você deve ter no país para evitar que isso aconteça. As seis condições são que a justiça eleitoral, a sociedade civil, o parlamento, as forças armadas, a imprensa e a comunidade internacional atuem para proteger a democracia brasileira. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo tem que ser conivente com uma possível fraude eleitoral, que ninguém pode questionar o resultado, que ninguém pode questionar a validade das urnas eletrônicas, ninguém pode questionar nada. Como a gente está vendo aí, tem um inquérito do próprio TSE aberto contra nós, contra o PCO, porque nós questionamos as urnas eletrônicas, porque nós questionamos a validade das eleições. Então, é um negócio... Pode falar, companheira. Só ia comentar que também acho que isso é para eles fazerem uma campanha e justificar qualquer medida repressiva que eles tomem. No sentido, se a gente não fizer nada, vai acontecer igual aconteceu nos Estados Unidos. É, é um negócio meio escandalógico. Então, é escandalógico, escatológico. Bom, é importante a gente, então, se preparar, porque isso significa um fechamento no sentido do poder judiciário com relação à população. Então, é importante que se fique atento, porque o pessoal tenta falar que o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi uma tentativa de golpe de Estado, mas não foi. Foi uma manifestação popular. O pessoal, agora tudo que acontece é uma manifestação popular. Há uma distorção do sentido do golpe de Estado propositalmente aqui. Porque o golpe, quem deu foi o TSE, foi o STF, foi o Judiciário, foi a burguesia. Não existe golpe sem esse pessoal. O golpe é deles. Eles não precisaram invadir nada. Eles estão lá. Eles estão lá já, eles dão o golpe sem problemas.